Ela só quer luxo, ela só quer fama, ela quer viver em Copacabana Moleque da grana, que correu atrás, que eu não devo nada pra ninguém Só quero conquistar o que me convém, moleque novo tá sendo exaltado Desculpa, em vez eu tô meio culpado Organo de lanche, a família do lado, uma tarde convoca, mas já desenrola Feça numa pipa de chamas, menina, que hoje é meu dia, eu cansei de amar Eu só quero viver, esquecer os problemas da vida Eu só quero sentar, sem pressa, num outro dia E cada dia nós tá diferente, curte o versátil, sou novo cliente Desperta, olhares hoje o coração, sem querer piscou, acabei de roubar Acena de novo, que tem muito flash batendo no outro Um moleque que era pobre e louco Um menino que era pobre e louco Elas querem um pouquinho de mim, mas desculpa garota, não é bem assim Não é bem assim Ela só quer luxo, ela só quer fama, ela quer viver em Copacabana Moleque da grana, que correu atrás Eu não devo nada pra ninguém, só quero conquistar o que me convém Moleque novo, tá sendo exatado, desculpa, em vez eu tô meio culpado Organo de lanche, a família do lado, uma tarde convoca, mas já desenrola Feça numa pipa de chamas, menina, que hoje é meu dia, eu cansei de amar Eu só quero viver, esquecer os problemas da vida Eu só quero sentar, sem pressa, no outro dia E cada dia nós tá diferente, curte o versátil, sou novo cliente Desperta, olhares hoje o coração, sem querer piscou, acabei de roubar Acena de novo, que tem muito flash batendo no outro Um moleque que era pobre e louco Um menino que era pobre e louco Elas querem um pouquinho de mim, mas desculpa garota, não é bem assim DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas Ah! E cada dia nós tá diferente, curte o versátil, sou novo cliente Desperta, olhares hoje o coração, sem querer piscou, acabei de roubar Desperta, olhares hoje o coração, sem querer piscou